Oi meninos e meninos, hoje eu estou aqui com a minha amiga, Camille do canal, Camille Fozinha, e hoje nós vamos fazer o meu desafio, maquiagem surpresa, é assim, tem seis perguntas no meu celular, aí, tipo assim, dos lábios, aí a gente pega um produtinho, a gente fez seis produtinhos que não podem faltar pra uma maquiagem, é uma maquiagem perfeita, eu vi esse vídeo no canal Manoela Antello, que eu curto muitos vídeos dela, eu adoro, então vamos lá, deixa eu ler a primeira pergunta, aqui ó, uma garota bonita tem sempre lábios coloridos e hidratados, vamos ver o que nós vamos colocar nos lábios, Camille, meus filhos, o pessoal, o pessoal, isso aqui ó, você me controla, vamos ver a parte que tem estos jogos são... o pessoal, emろzione, eu vou nos levantar do Brasil, eu vou morrer onde está a qualidade, Tá aqui, Camila Ah, não, vai pegar o pincel Não, Camila, tem que passar com um pincelzinho de muro Ai, meu Deus do céu Gente, olha a minha boca Ai, minha não tá passando nada Dessa vez tem sorte Eu não, porque você tem que passar bastante É Peraí, você tá linda, maravilhosa Eu sou maravilhosa Quero ver isso depois pra sair Então eu não quero saber Gente, olha que linda Agora vamos ver a próxima Tá bom? Tá, tá bom? Tá bom, tá bom Vai, vamos aqui Vamos ver O que vai cair agora Para uma carinha saudável É ter pinceladas na bochecha Com um pontinho Pinceladas na bochecha Ai, meu Deus do céu Vai na casa Uma coisa linda, maravilhosa Com blush Eu vou passar na bochecha Olha que sorte passando a bochecha blush Olha aqui, gente Meu pai do céu Eu passei na roupa Que sorte passando a bochecha Vai fazer um coração Gente, olha que lindo Tem que espalhar? Tem, né? Agora passa um pouquinho Dá assim na mão Gente, eu tô linda, né? Ai, eu tô maravilhosa Eu vou espalhar isso não Não, então deixa Vai, é, não tem como Vamos ver Gente, olha como eu tô Ai, meu Deus Vem a próxima pergunta Agora é hora de amasar Pegue um dos produtos E passe nas pálpebras Nas pálpebras Máscara de cílios Batom Gente, eu vou passar rímel Na pálpebra Batom Gente, você vai parecer uma roqueira Ai, meu Deus do céu Não, tem que passar bastante Não, tem que passar bastante Ai, meu Deus Ai, machuca Quem é que passou rímel na pálpebra? Eu nunca vi ninguém passar rímel na pálpebra Ele é eu Tô não fazendo agora Tô não fazendo agora Não Não Eu tenho que passar forte Só quero ver pra sair do Deliminador Não precisa E do olho E na boca E na boca Deixa eu misturar aqui Ah, mas ali no olho Não foi tão mal Ó, assim Tá linda Vamos Vai Agora vamos ver o que vai passar E eu? Um horror Olha Vou assustar de bebezinho Assim Vamos lá Agora eu Não Tenha sobrancelhas de diva Não se esqueça de retocar Com um dos produtos da sua lista O que que eu vou passar Na sobrancelha? Caralho, meu pai do céu Pó Não, também vai tomar Passar pó É Não altera Hum Lúcio Uh Ó Não, não dá pra passar Que isso Não dá Não dá Eu acho que nem vai aparecer Então Você tem que passar forte Mas Gente Eu tô linda Maravilhosa Sim Nunca vi uma pessoa tão linda A gente não tá aparecendo Ainda Pai do céu Ah, não Não apareceu Pó Olha Nem Nem Olha 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 É tudo rosa Calma Você não passou muito batom Ah Ah Não quer Vamos lá Eu não posso ressalhar Mas deixa Vamos na próxima Ah Nada pior Que sair com cara de panda Então vamos cuidar Das olhinhas Meu pai Batom Gente E o pior É que o meu batom Ela Máscara Ai Meu pai Do céu Meu Deus Ai Ai Gente Eu tenho que ir ao olhar do mundo Ariel Olha como eu estou Gente Ai Eu acho que é tudo isso Essa aí Vou passar mais Vai ficar bem gostosa Eu estou assustando as pessoas Depois vamos sair na rua Assim Ai você vem com geral Para poder fazer as coisas aqui Nossa E eu Vamos comprar bala Bala ali Assim É o desafio Depois Comprar Calma Nossa Vai ser pior Tá Agora Deixa eu Ligando aqui Tá bom Ai Nossa Que coisa horrível Ai Agora é a última Eu acho que eu já sei Que isso vai dar a mim Escolha o próximo Pelotinho Para afinar o nariz E fazer o contorno Do rosto O que que é o seu? O meu é sombra 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 Pega a gente Só o meu Cadê o negócio Para me passar Caraca Está sempre perdo Sombra Imagina o meu Sabe o que que eu vou passar Para o nariz Olha no nariz Eu vou usar o preto Não É assim Olha Gente Agora Olha Olha o que eu vou fazer Aí passa aqui Olha O meu xoxinho Depois ele sair Vou passar isso daqui Ai Vamos fazer com o dedo A gente Está parecendo uma luz Estravada Ah Já estragou a maquiagem Em vez Faz com o dedo Sim Vai logo Bruxa Pronto Perfeita gente Você ficou melhor do que eu não Fiquei Fiquei Ficamos lindas Maravilhosa Vamos dar um passeio no shopping Mais tarde Vamos comprar alguma coisa Vamos comprar alguma coisa Vamos assustar as pessoas Que estão no shopping Isso sim Caraca A gente está oído Caraca E o tempo passa o dedinho na boca Gente olha Olha isso daqui Seguiu E depois eu vou tirar Então Se você gostou do vídeo Aperte em gostei E não se esqueça de se inscrever no meu canal Beijos no like Divertido no quarto de todos vocês Até o próximo vídeo Tchau